Maiorcas Muralhas Um, dois, pa-pa-pa-pê E quando a luz parece Se desvia Nosso sangue carece De um pouco de ar Não encontramos nada Pra segurar Me resta gritar Chegou a hora de ser Maior que as muralhas Tentarão me prender Em vão E quando a noite Teima Em prosseguir E a luz do sol Não queima Nem se faz sentir Qualquer lugar parece Melhor que aqui Eu percebi Eu percebi Chegou a hora de ser Maior que as muralhas Tentarão me vencer Em vão A gente pode crescer Perdendo a batalha Diz que adianta viver Em vão Palavras Palavras São armas Estão apontadas Pro peito Pro peito de quem tentar Me impedir Chegou a hora de ser Chegou a hora de ser Palavras 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 Não deixe a vida Viver Viver Em vão Não deixe a vida Escorrer Das mãos Palavras 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 Palavras